Olá, estudantes! Professor James Barbosa, matemática. Hoje a gente vai tratar de geometria plana, né? Geometria plana 2, já que a geometria plana 1 vai tratar da parte de sistema posicional, tá bom? Hoje vai entender um pouquinho ou relembrar conceitos de matemática básica envolvendo geometria plana, aquelas figuras que são mais utilizadas nas provas do Enem, tá bom? Vem comigo, vamos ao primeiro conceito sobre geometria plana. Bem, a gente tem a ideia da geometria plana, né? É a área da matemática que estuda as figuras planas, iniciando nos seus conceitos primitivos de ponto reta e plano. E com base nesses, desenvolvendo-se, neles, desenvolvendo-se, até a construção das figuras planas, com o cálculo de suas respectivas áreas e perímetros, tá bom? Muito importante a ideia do perímetro. Entender essa ideia dos perímetros também vai valer pra gente, pra identificar, tá bom? Vamos lá. O que mais? É base para a geometria espacial com uma diferença... A primeira é tridimensional e a segunda é bidimensional, no caso de área, né? Cálculo de área. E tridimensional é quando a gente tratar a ideia de volume, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir aqui. A gente tem ainda a ideia do plano, correspondente a uma superfície plana bidimensional, ou seja, possui duas dimensões, comprimento e largura, nessa superfície que se formam as figuras geométricas. A gente tem alguns conceitos básicos aqui pra gente trabalhar com a ideia dos ângulos, tá? Na primeira, a gente tem a ideia de ângulo reto, de 90 graus, quando a gente tem aquela figura onde denomina a ideia do triângulo retângulo, imagina uma situação como essa, tá? Nós temos a ideia do retângulo, 90 graus. Nós temos ainda um ângulo pra figuras como essa menores, então você imagina aqui um ângulo agudo, né? Você imagina mais ou menos uma inclinação como essa. E você tem a última aqui, ó, que é a ideia de ângulo obtusco, que é um ângulo maior que 90. Então você vai ter mais ou menos uma ideia como essa, tá? No sentido do outro horário, um ângulo θ aqui, ó. Ou seja, um ângulo maior que 90. Então são os três pontos que se trabalha com essa ideia de união de segmentos de reto, tá bom? Área. Importantíssimo, porque a geometria plana vai tratar diretamente com essa ideia de área e a gente vai abordar também um conceito de perímetro, tá? Só lembrando que a área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície, onde ela envolve... Olha aqui, volta comigo só, gente. Essa ideia de área, ela envolve uma unidade chamada unidade bidimensional. O que é uma unidade bidimensional, meu amigo? Duas dimensões. Você tem comprimento, você tem comprimento e você tem largura. Duas dimensões, é chamada de bidimensional. Quando eu vou para a ideia da geometria espacial, que aí você tem a ideia da tridimensional. É aquela tripla, né? Comprimento, largura e altura. São três dimensões. Aí você pegar, por exemplo, um objeto como esse, se você joga ele no plano, ele passa a ser uma figura tridimensional, tá bom? Quando você faz um desenho numa folhinha, ela tem dimensões bilaterais, ou seja, bidimensionais, tá bom? Aí você mexe com a ideia de cálculo de área. Vamos lá, vamos aos conceitos. A área de uma superfície geométrica expressa o tamanho de uma superfície. Assim, quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Elas são diretamente proporcionais, né? O segundo conceito está ligado à ideia do perímetro. O perímetro corresponde à soma de todos os lados de uma figura geométrica. Gente, figura geométrica aqui, ela entra todas, tá? Desde a ideia de figuras triangulares, que a gente vai mostrar aqui agora, são as principais, lembrando que a soma seria dos lados, né? A gente tem um triângulo aqui, se você considerar um triângulo equilátero, pelas dimensões serem iguais, mas podem ser triângulos, retângulos, né? Isósceles, escalenos, são vários conceitos de triângulo e é bom você dar uma olhadinha sobre isso, tá bom? O próximo aqui é o quadrado, né? Onde todos os lados são exatamente iguais, tá, gente? As dimensões do quadrado estabelecem isso. Só voltando aqui um pouquinho no triângulo equilátero, a gente tem uma altura aqui e tem uma base aqui embaixo, tá bom? Aquele conceitozinho que a gente já conhece. Uma figura geométrica aqui, que é um retângulo, o que diferencia do quadrado é que a largura e o comprimento são unidades diferentes, tá bom? Ok? Mas a ideia de ângulos internos de 90 graus corresponde ao mesmo. Na quarta figura, a gente tem a ideia de uma circunferência aqui, eu já consigo trabalhar uma ideia de raio, né? Ok? Porque toda figura, ela já trabalha com essa ideia básica de raio. Ou seja, o que é o raio, professor? O raio é a metade do diâmetro, né? Que é o comprimento total entre uma extremidade e outra da circunferência, passando pelo seu ponto de marco aqui, ó, que é o centro da circunferência. O trapézio, tá bom? Nesse caso aqui, um trapézio isósceles, né? A gente tem a ideia da altura, nós temos a base menor, e aqui embaixo nós temos a base maior, tá bom? Se a gente for lembrar da ideia da fórmula da área. Ok, pessoal? Então, figuras como essa não estabelecem volume, tá, gente? O que eu posso fazer aqui é trabalhar perímetro e área. Pessoal, por que não volume? Lembra que eu falei lá atrás? Volume está ligado à ideia de unidades tridimensionais. E o losango aqui também envolve a ideia da dimensão de área, né? Que aí você tem a dimensão maior e a menor, tá bom? Envolvendo a ideia do losango. São figuras mais conhecidas na geometria plana. Ok. Olha só. Antes de apresentar as fórmulas das áreas das figuras planas, devemos atentar para cada uma delas. Primeiro, triângulo, polígono formado por três lados, são classificados de acordo com as medidas dos seus lados. A gente tem aqui, ó, como eu já havia dito, tá? Um resumo aqui, ó. Nós temos aqui o triângulo equilátero, né? Apresenta lados e ângulos iguais, certo? Muito igual àquela figura inicial. Triângulos exósceles. O que são triângulos exósceles? Apresentam dois lados e dois ângulos internos congruentes. A palavra congruência vem de igualdade, tá, gente? Ou seja, você tem dois lados iguais e um diferente. E nós temos o triângulo escaleno. Esse nome é bem estranho aí, né? Diferentão do outro. Escaleno são todos os lados e ângulos internos diferentes. Você tem uma figura geométrica qualquer, né? Onde os ângulos internos, né? De uma figura, de um triângulo qualquer, elas são tanto lados diferentes, tá? Tantos lados são diferentes, como seus ângulos internos também, tá bom? Você imagina uma figura como essa aqui, ó, alfa, beta, peixinho pulando de facada aqui, ó, tá vendo? Todos são exatamente diferentes, um do outro, tá bom? É a ideia do triângulo escaleno. Bem, a gente tem ainda, ó, em relação à medida de ângulos, né? Triângulos, retângulos, possuem um ângulo interno de 90. A gente já havia comentado lá no início, mas essa é a ideia aqui, ó. O ângulo reto, né, ou retangular, ele cabe bem na ideia do teorema, né, que a gente utiliza muito, né? Que é um princípio básico para trabalhar o teorema de Pitágoras. O triângulo tem que ser retângulo, tá bom? Triângulo obturso. Aí esses são valores o quê, ó? Menores que 90, tá? Ou seja, é um ângulo mais apertadinho, né? Ele tá ali meio restrito. É um ângulo mais ou menos assim, ó. Ok? É um ângulo mais ou menos assim. Quando você mexe com a ideia de ângulos obtusos, né? O triângulo acutângulo possui três ângulos internos menores que 90. Gente, eu fiz uma confusão aqui, tá? Aqui é maior, ou seja, esse ângulo aqui, ó, corresponde a esse. E o maior, ele corresponde a um ângulo de abertura, né? Que é o de cima, tá, gente? Aqui, ó, a confusãozinha foi essa. Então, a ideia do ângulo obtusângulo, ele é um ângulo maior, então tá ligado a esse cara aqui, ó. Como se fosse um ângulo alfa, tá bom? E esse de baixo aqui, que são triângulos acutângulos, são menores que 90. Então, esse aqui tá ligado a essa figura aqui, que são ângulos menores. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Partindo pro próximo conceito, a gente tem aqui já as aplicações de fórmula, né? Pra gente começar a trabalhar essa ideia de aplicação. Lembrando que a importância de trabalhar essas ideias de figuras geométricas planas, se você domina a geometria plana, automaticamente você tá com um pé bem legal, tá bem firme lá na geometria espacial, tá bom? Então, não havendo dúvida na geometria plana, vai facilitar o teu cálculo na geometria espacial. Vem comigo. Triângulo. A gente tem aqui, ó, uma figura de um triângulo, onde eu tenho um triângulo retângulo nesse ponto. Automaticamente eu tenho a base, e aqui eu já tenho a altura, né? Ok? Essa é a dimensão de altura. Fórmula do triângulo. Base vezes altura, dividido por 2, tá bom? Já tem algumas aplicações. Próxima. A gente tem a ideia do quadrado. O quadrado são dimensões de lados iguais, né? Se você pensar que todos os ângulos são retos aqui, ó, você tem comprimento versus largura, ou simplesmente a área do quadrado, vai ser lado vezes lado, que vai gerar a nossa formulazinha aqui, ó, que é o L ao quadrado. Próxima figura. A ideia de um retângulo. Também com triângulos retângulos, mas as dimensões aqui, ó, as dimensões de comprimento e largura, elas são diferentes, tá bom? Ok? Então, mesma ideia do quadrado, tá? Você multiplica base vezes altura, ou comprimento versus largura, tá bom? Que é a ideia do nosso retângulo. Próxima. A gente tem um losango aqui, ó, olha a relação do losango. Ele tem uma dimensão maior, ok? Que a gente vai chamar de desão, né? Ou diagonal maior, tá bom? Ou diagonal maior, que é o desão. E nós temos também, ó, a ideia do desinho. Como assim o desinho, professor? O desinho, ele vai estabelecer aqui, ó, uma dimensão, ó, menor, tá vendo? Ok? Ou diagonal menor. Tudo bem, gente? Essas relações geram uma formulazinha, que é o desão, né? Que é a diagonal maior, vezes o desinho, dividido por 2. E assim a gente consegue dar sequência. Próxima, e não menos importante, a gente tem a ideia do trapézio. Professor, o que é um trapézio? Neste caso aqui, é um trapézio de zósteres, né? Essas dimensões de altura aqui, ó, elas são exatamente iguais a essa aqui, ó. Então, para a relação, eu tenho base menor, e aqui embaixo eu tenho a base maior. Tá bom? Essas dimensões geram uma formulazinha. Base menor mais a base maior, vezes altura, dividido por 2. Importante para a gente desenvolver, tá? Lembrando que essas dimensões aqui, elas formam uma projeção ortogonal à base, ou seja, um ângulo de 90. Segue lá, ó. Essa aqui, eu acho muito legal você decorar essa, né? Eu chamo ela de pi raio ao quadrado, tá? Vai ficar mais claro aí, se não ficou bem nítido. É o nosso pi, né? É aquele valorzinho 3,14, vezes o r ao quadrado, que é o raio. Tá bom? Então, nós temos aqui uma dimensão de uma circunferência, onde aqui está o centro dela, né? O centro da circunferência. E, né? Nós temos, é claro, a ideia do raio, né? Que é a distância entre o centro e a borda da circunferência, que é uma figura plana, tá, gente? Vamos lá. Vamos seguir aqui para a gente dar uma sequência em relação a perguntinhas. Opa, professor! Qual o nosso objetivo aqui? Trabalhar exatamente com questões de Enem. Então, pessoal, vamos à primeira questão. Como é que isso é cobrado no Enem? Tá bom? Eu trouxe uma questão aqui para a gente, para a gente começar a desenvolver isso. É importante que você domine aquelas matemáticas básicas, tá? Vamos lá. Vamos para a questão. Então, no ano de 2011, né? Uma escola tem um terreno vazio no formato retangular, cujo perímetro, vamos lá, informações importantes, vai grifando aí no caderno, tá bom? O perímetro é de 40 metros, onde se pretende realizar uma única construção que aproveite o máximo. Olha a palavrinha máximo aqui, ó. Máximo. Diária possível. Após a análise realizada por um engenheiro, este conclui que, para construir o máximo de área do terreno, como a única construção, a obra ideal seria. Ele bota aqui uma ideia, né, de figura, e a gente vai abordar uma resolução para ela. Primeiro, a gente tem uma figura plana como essa, né? Que, automaticamente, a gente tem a ideia de um retângulo, tá, gente? Olha aqui, comprimento versus largura. Lembrando que a área do retângulo é base vezes altura. Como assim, professor? A área do retângulo vai ser o B, né, que a gente vê agora na fórmula, vezes altura. Olha aí, ó. Ok? Vamos à resolução. Na primeira resolução, o que é que eu tenho? Eu tenho a ideia da área, que é aquela relação conhecida, base vezes altura de um retângulo, e nós vamos começar a aplicar. Porém, para a gente facilitar o nosso andamento aqui, ó, eu vou utilizar a ideia, gente, olha aqui, ó, do perímetro. Por quê, professor? Porque eu preciso trabalhar apenas com uma incógnita, tá, gente? Aqui eu vou, se eu for só para o cálculo de área, eu vou produzir duas incógnitas. Então, não é, não é, não é, não tem como você sair desse problema só com a ideia de duas incógnitas. Você precisa isolar uma delas. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, ó, X aqui, X aqui, Y aqui, e também tem Y aqui, tá vendo? O somatório vai gerar X mais X, Y mais Y é igual ao perímetro que ele dá no problema que é 40. Você agrega os termos semelhantes, aí eu vou obter o quê, ó, X mais X, 2X, Y mais Y, 2Y, que é igual a 40. Gente, vamos lá, vamos trabalhar esse 2 em evidência, tá vendo? Eu tenho 2 aqui, 2 aqui, coloco em evidência, tá vendo? Aqui fora, porque eu sei que se eu multiplicar, 2 vezes X volta a ser 2X e se eu multiplicar 2 vezes Y volta a ser 2Y, ok? Então, isso é igual a isso. Vamos cancelar? Igualdade entre eles, cancela, ó, divide por 2 no primeiro membro e divide por 2 no segundo. O que sobrou para a gente aí, ó? Vai sobrar 2X, mais X mais Y, né, igual a 20. A gente tem aqui um probleminha. Professor, o que eu faço agora? Lembrando que eu tenho uma expressão com duas incógnitas. Então, o que eu faço? Eu vou isolar ou o X ou o Y para desenvolver esse cálculo. Eu escolhi, ó, isolar o valor de Y, tá, gente? Ou seja, o X que está positivo, troca de igualdade e vai negativo. Então, quem é Y agora? Quem é Y agora? O Y corresponde a 20 menos X. Vamos substituir? Olha como é que fica. substituindo na relação, substituindo na relação, eu vou ter aqui, deixa eu apagar esse cara aqui, apagar isso que vai ficar mais fácil de entender. O que eu vou ter aqui na relação? Eu vou ter agora, substituindo no lugar de Y, não é isso? Substituindo no lugar de Y, eu estou colocando 20 menos X. Bora fazer o chuveirinho? O que é o chuveirinho, professor? O chuveirinho é você fazer uma multiplicação desses carinhas aí, ó. Você sai multiplicando menos X por 20, olha aí, ó. E X por menos X, ó. Dá menos X ao quadrado. Nós temos uma equação do segundo grau aqui, tá bom? Aí, como ele quer a ideia de ponto de máximo e ponto de mínimo, pega o caderninho, dá uma paradinha no vídeo, tá? Vem aqui, ó. Pega o caderninho, dá uma paradinha no vídeo, tá bom? Calcula a equação do segundo grau aqui, ó. Porque é uma equação do segundo grau. Calcula o básico, olha lá, o delta, X linha, X duas linhas, tá bom? Eu vou dar uma dica para vocês. Claro que o mais, se você não entender a minha dica, você vai lá no cálculo do básico, desenvolve o delta bonitinho, tá bom? Chega em X linha, em X duas linhas. A ideia é a seguinte, ó. Existe uma relação matemática chamada de funções compostas, né? Nós temos aqui uma f de X igual a uma g de X, tá vendo? ou seja, essa f de X aqui, ó, que a gente vai chamar de Xzinho aqui, ó, já é igual a zero, tá? No nosso caso aqui, ó, o nosso X vai ser igual a zero. Então, é como se eu tivesse aqui, deixa eu colocar aqui no cantinho, é como se eu tivesse um X linha igual a zero. Porque esse primeiro aqui, ó, vai ser igual a zero, tá? Lembrando que eu estou usando a equação, estou usando o anterior, tá, gente? Que é o produto entre o f de X, ó, que é esse cara aqui, que é o X, esse é o f, e esse camaradinho aqui, ó, é o g de X, tá bom? Olha a dica. Esse 20 que está aqui, ó, quando eu passo o X para o outro lado, lembrando que todo mundo está igual a zero, olha a função aqui, ó, todo mundo está igual a zero, se eu passar esse X para o outro lado, vai ficar X em duas linhas igual a 20. Aí eu já tenho as coordenadas dos zeros da função, tá bom? Aqui é uma maneira de você calcular também. Vamos lá, segue o cálculo aí, como eu já tenho um X linha, X em duas linhas, eu vou jogar na fórmula do vértice. Por que, professor, na fórmula do vértice? Porque ele quer a ideia do máximo, né, gente? Lá quem está estudando matemática, equação de segundo grau, vai entender o que eu estou falando. Ponto de máximo, ponto de mínimo. Então, você calcula o vértice para a gente entender qual é o máximo dela. Aí, substituindo, eu vou ter o quê, ó? Quem é X linha? X linha é zero. Quem é X em duas linhas? X em duas linhas é 20, tá bom? Você vai encontrar lá no básico também. Bem, divide os valores, né? Você vai ter aqui o valor procurado, que vai ser o quê? Deixa eu apagar aqui. Vai ter o quê, gente? Vai ter o nosso X do vértice igual a 10. Professor, qual é a equação que eu tenho? Qual é a equação matemática que eu tenho? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Essa é a equação que eu tenho. Agora, eu vou saber qual é a área máxima, porque eu já tenho o ponto de vértice, né, que é o ponto de máximo. Vamos a ela? Então, substituindo nessa função aqui, ó. Quem é o X agora? O X vale 10. Aí eu vou lá, ó. Matou a questão. Aonde tem X, coloca 10. 10 ao quadrado, 100. Vai ficar menos 100, né? Aonde tem X, coloca 10 aqui, ó. Vai ficar 20 vezes 10. 10 ao quadrado dá quanto? Dá 100. Mais com menos dá menos. 20 vezes 10 vai dar 200, né? Subtrai aqui, ó. Esse é o valor procurado, gente. Olha aí, ó. A área máxima que ela consegue alcançar é 100. Alternativa correta, né? Deixa eu apagar aqui, que vai aparecer aqui na nossa resposta. Se você olhar a alternativa, já matou a ideia, né? Vamos lá. Alternativa correta, letra B. Tá bom? Área máxima, 20 metros quadrados. Olha aí, 100 metros quadrados. Ok, pessoal? Então, a gente pegou a primeira questão. É uma questão relativamente nível médio, né? Não é uma questão difícil, porque envolve a ideia de cálculo de geometria plana, tem a equação de segundo grau, né? Tem a ideia de ponto de máximo e de mínimo, tá bom? Você vai ter que usar o básico daqui para resolver. Senão, você usa a fórmula direta como macete que eu dei em relação aos produtos, tá bom? Ok, pessoal? A gente vai ver aqui, nessa primeira aula, uma revisão básica, né? O que a gente viu aqui foi uma revisão básica de geometria. Eu quero que vocês entendam que esse primeiro passo para a geometria plana, ele vai dar um suporte para vocês para resolver as próximas questões, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos. Eu fico feliz que vocês estejam acompanhando as aulas, né? E espero que tenha ajudado vocês nessa primeira questão, tá bom? Então, boa sorte a todos, bom trabalho, bons estudos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho